Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nós vamos concluir o nosso curso introdutório a respeito do método teológico e gostaríamos de, na aula de hoje, falar a respeito do relacionamento entre teologia e mística. Esse é o tema que irá um pouco concluir esse nosso itinerário. É evidente que nós não entramos em todos os detalhes a respeito do método teológico, que nos levaria muito longe. Mas, nós temos aí os fundamentos, a base daquilo que é a abordagem cristã a respeito do conhecimento teológico. Como nós vimos, existe uma necessidade de fé para que eu possa fazer teologia. Ou seja, não é possível uma pessoa fazer teologia sem fé. Isso significa que, para que haja um conhecimento teológico, Esse tipo de conhecimento científico está intimamente ligado com a vida do indivíduo. Então, nós vemos que, de alguma forma, a teologia tem um estatuto epistemológico único. Ou seja, enquanto ciência, epistemologia, episteme, ciência. Enquanto ciência, a teologia tem um estatuto diferente da matemática, diferente do direito, diferente de outras ciências. Por exemplo, se um matemático diz que 2 mais 2 é igual a 4, essa verdade que ele está analisando não será alterada se ele tem uma vida depravada ou se ele tem uma vida santa. Mas, a teologia é diferente. A teologia, ela exige do indivíduo, de alguma forma, uma espécie de assentimento, de vontade amorosa, que acolhe a verdade que é revelada. Porque a teologia, ela nasce de uma revelação de Deus. Deus me fala. Então, eu, a partir disso, eu irei dizer o meu sim a esse Deus que me fala. Este assentimento, esse consentimento, esse dizer sim, chama-se fé. Pois bem, uma vez que eu dei o meu sim amoroso a essa verdade que me foi revelada, eu tenho aqui uma certeza, uma certeza grande, e a partir dessa certeza de fé, eu poderei pensar. Então, vejam que a teologia é uma espécie de ato da razão, de um coditare, de Santo Tomás, em latim, com assentimento. Então, é um pensar com o assentimento, com o dizer sim, com a vontade. Então, vamos aqui olhar um pouco o que é que significa o assentimento dentro do pensamento. Santo Tomás, na Suma Teológica, na segunda sessão da segunda parte, na questão número 2, artigo 1º, ele faz algumas distinções a respeito do pensamento com assentimento. Eu tenho a primeira coisa, de tipo de assentimento, é a suspeita. Quando eu suspeito alguma coisa, o meu assentimento, ele é muito frágil. Eu já dei um assentimento, não é como na dúvida. A dúvida eu não dei assentimento nenhum. Eu pergunto para você, e aí, aconteceu tal coisa? Você diz, eu não sei, eu estou em dúvida. Você tem uma suspensão de juízo, você não está julgando, você não está dando o seu assentimento. Já numa suspeita, você começou a dar um assentimento, mas aquilo é muito frágil, porque as razões que te levam são bastante limitadas, falíveis. Pois bem, se nós dermos um passo a mais, a dúvida é assentimento nenhum, a suspeita é um leve assentimento. Dando um passo a mais, eu tenho a opinião. A opinião é um pensar uma coisa, eu já dei um assentimento, mas existe um temor. A característica da opinião é o temor de estar errado. Quando eu digo para uma pessoa, olha, é a minha opinião, mas eu não sei. Ou seja, eu estou com o pé atrás, eu tenho medo de que minha opinião esteja errada. Vejam como a vontade, ela interfere nos tipos de posições intelectuais que eu tenho. Então, nós temos aí um passo a mais, que é a realidade da fé. A fé, ela sai da realidade da opinião que ainda é um assentimento com temor e onde há fé, desaparece o temor. Por quê? Porque o que existe na dinâmica da fé é um relacionamento de confiança amorosa. Então, eu confio naquele que me revela esta verdade. existe um ato de vontade na direção daquela pessoa e este ato de vontade nós poderíamos dar o nome a ele, que é realmente amor. Então, veja só, quando um ser humano recebe uma revelação divina e diz sim a ela dando o seu pleno assentimento amoroso ali eu tenho a fé. Esta realidade da fé de pleno assentimento amoroso faz com que a fé seja certíssima. Eu não estou, não é uma dúvida, não é uma suspeita, não é uma opinião, mas é algo certíssimo. E esta fé confiante, amorosa e certíssima ela não para de pensar. Então, ela pode e deve pensar. Ou seja, este meu pensar é aquilo que Santo Tomás diz existe uma espécie de energia da verdade que uma vez que eu encontrei a verdade a fé que disse sim a essa verdade ela não é indolente ela não está parada ela não é uma fé imóvel esta fé ela continua a se mover ela pensa e esse pensar é teologia. Então, a fé que pensa é uma teologia. Pois bem aqui é que nós temos o nosso método teológico mas esse método teológico pressupõe uma vida pressupõe que o indivíduo que está fazendo teologia tem uma vida que corresponde a isto. Portanto, a virtude do teólogo deixa eu dizer mais claramente faz diferença se o teólogo é santo ou não. É por isso que quando, por exemplo eu olho para um teólogo como Santo Tomás de Aquino eu o considero enormemente por quê? Por causa da inteligência de quem está me falando mas também por causa da santidade de vida. Por quê? Porque se a pessoa é inteligentíssimo mas é um tarado um desequilibrado o resultado final da teologia será muito diferente. Então, se você quiser aprofundar a esse respeito existe um artigo de Monsenhor Innos Bifi que é da Arquidiocese de Milão que foi publicado no L'Osservatore Romano no dia 24 de novembro de 2012 o nome desse artigo que está em italiano chama-se La Mística Ánima Della Teologia a alma mística da teologia e ali o Innos Bifi como bom conhecedor de Santo Tomás nos mostra esta realidade de que a teologia é uma fé operosa é uma fé que pensa é uma fé que depois de ter dado o seu assentimento pensa e esta esse assentimento diz Monsenhor Bifi é um assentimento amoroso ora um relacionamento amoroso entre o homem e Deus tem um nome chama-se Mística então ele não tem dúvida nenhuma diz Monsenhor Bifi que nós podemos afirmar que a teologia nasce da Mística agora você se recorda no nosso curso então que existiu um momento de ruptura na Idade Média o momento de ruptura da Idade Média que aconteceu no pensamento de Guilherme de Ockham encontra as suas raízes também nesta realidade aqui porque veja só aconteceu um desastre isso eu já comentei no nosso curso um desastre na história da intelectualidade ocidental que é o Estatuto da Universidade de Paris quando na Idade Média na época de Santo Tomás de Aquino o Estatuto da Universidade de Paris fez com que estudantes pudessem se matricular na Universidade e estudar as Ciências Sagradas Sem nenhum vínculo de vida religiosa sem entrar numa escola de espiritualidade sem ter uma vida ascética e mística ali houve a trágica separação a desastrosa separação entre teologia filosofia e as Ciências e a vida pessoal do indivíduo que está disposto a estudar quando nas escolas catedrais e nas escolas monásticas a vida do indivíduo a virtude do estudante já estava lá como exigência aqui a partir dessa geração de Santo Tomás não por causa de Santo Tomás pelo amor de Deus mas a partir da geração de Santo Tomás acontece essa ruptura e portanto duas gerações seguintes nós já temos aí instalado um nominalismo instalado aquela ruptura entre razão e fé que nos levará até a situação atual mas se você olhar para a ruptura entre razão e fé você pode encontrar aqui uma espécie de ruptura entre a teologia e a mística também por quê? porque eu olho para a vida o conhecimento teológico e olho para o conhecimento teológico hoje em dia olhado pelos teólogos liberais como uma realidade somente racional razão e olho para o conhecimento místico ou seja o conhecimento amoroso desse assentimento de amor ao Deus que me fala a mística como sendo simplesmente uma realidade do sentimento é por isso que de alguma forma houve essa ruptura e havendo essa ruptura nós temos agora as duas coisas separadas e enlouquecidas de um lado eu tenho o racionalismo do outro lado eu caio no fideísmo de um lado eu tenho aqui os ateísmos modernos etc do outro lado eu tenho aqui o modernismo que pensa a fé como um puro sentimento na realidade havia não uma separação havia uma distinção e uma simbiose entre essas duas realidades você pode também olhar ler um outro artigo interessante a esse respeito neste dicionário de mística que foi publicado pela Paulus em coedição com a Loyola aqui no Brasil no verbete teologia o verbete teologia foi escrito pelo atualmente cardeal Cotier que é teólogo da casa pontifícia dominicano e ele então explica a relação entre teologia e mística neste artigo o cardeal Cotier diz exatamente que no início da igreja quando se falava de teologia teologia havia um um conceito de teologia bastante específico dos padres orientais Evagrio Pôntico Dionísio Areopagita e Comprelimitada que falavam de teologia como sendo esse conhecimento do místico que conhece pessoalmente a Deus não é esse tipo de teologia que nós estamos falando hoje em dia quando nós falamos de teologia nós falamos de um logos uma razão que ao mesmo tempo razão e discurso a respeito de Deus e este logos esta razão este discurso a respeito de Deus ele é baseado sim no conhecimento da revelação mas é necessário que a alma ou seja a pessoa que tem fé tenha uma humildade de espírito e esta humildade de espírito queira se colocar a serviço do mistério divino então existe uma realidade de vida ali necessariamente se a pessoa é soberba como é que ela vai se colocar diante do mistério como é que ela vai se abrir à santificação que vem desse conhecimento então existe uma ligação entre as duas realidades agora vejam só esta distinção e ao mesmo tempo simbiose entre a teologia e a mística poderia ser analisada de outra forma Santo Tomás de Aquino que era um homem escolástico portanto bastante sistemático que colocava as coisas na sua típica ordem escolástica distingue então que existem três tipos de sabedoria então a sabedoria Sofia pode ser de três tipos havendo aqui uma hierarquia vou colocar então hierarquicamente da mais alta até a mais baixa primeiramente nós temos a sabedoria que uma pessoa pode ter enquanto dom do Espírito Santo então essa sabedoria vejam não é uma sabedoria carisma é uma coisa diferente o dom carismático de palavra de sabedoria é uma outra história quem quiser saber a respeito disso olhe lá o meu curso de teologia mística e dons carismáticos o que nós estamos falando aqui é do dom do Espírito Santo sabedoria que é uma conaturalidade com Deus a partir do amor aquela pessoa ela tem uma vida mística tem uma vida de sintonia com Deus então o dom do Espírito Santo que nós recebemos no batismo e na confirmação ele começa a aparecer começa a brotar porque a pessoa já se purificou passou por aqueles três estágios da vida mística o estado purgativo depois o iluminativo e o netivo já no iluminativo o dom da sabedoria começa a aparecer porque a pessoa já se purgou já se purificou de tantos pecados então os dons do Espírito Santo começam a aparecer se você tem uma vida depravada não pense que o dom do Espírito Santo da sabedoria vai aparecer para você você primeiro tem que levar uma assese uma vida de seriedade de conversão você vai dizer ah, então quer dizer que é o meu trabalho que dá esse dom da sabedoria não o dom é sempre gratuito o dom foi dado por Deus gratuitamente mas você soterrou o dom de Deus com a vida depravada então veja a primeira sabedoria enquanto dom do Espírito Santo então é uma sabedoria superior ok ela nasce de uma conaturalidade com a caridade veja quando você entra na vida mística você passa por aquelas três fases ou se você quiser a abordagem de Santa Teresa nas sete moradas ou como diz São João da Cruz na subida do Monte Carmelo quando você vai subindo chega um ponto em que você subindo você vai subindo no amor ou seja esses graus da vida mística são graus de ascensão no amor você vai se tornando uma pessoa cada vez mais sintonizada com a caridade divina com o amor divino ora exatamente porque você ama este amor leva você a um conhecimento que quem vive uma vida depravada não tem então é esta sabedoria aqui a respeito a qual nos fala Santo Tomás e a teologia latina tradicional como dom do Espírito Santo a teologia dos sete dons do Espírito Santo essa sabedoria ela é maior ela é digamos assim hierarquicamente superior abaixo dela eu tenho a sabedoria enquanto teologia e mais abaixo ainda eu tenho a sabedoria enquanto filosofia tá então vejam existe uma hierarquia vamos falar da sabedoria filosófica para que as coisas fiquem claras depois daqui a pouco falaremos da teologia a sabedoria filosófica ela depende quase que exclusivamente de uma luz natural da razão essa luz natural é aquilo que os filósofos tinham antigamente à sua disposição os filósofos gregos etc mas não somente a questão da luz natural da razão mas a fonte de conhecimento é a própria natureza por quê? porque pode acontecer atenção que um filósofo cristão ao fazer filosofia use a luz sobrenatural por exemplo de uma graça atual eu vou lá estou com um problema filosófico comungo vou à missa comungo e durante a minha oração uma graça atual divina me ilumina com a luz sobrenatural não somente a luz da razão eu vejo que aquele problema intrincado de filosofia que eu estava analisando tem uma solução e eu enxergo essa solução com a luz sobrenatural usando a minha razão natural então o cardeal Cotier fala de luz natural talvez tecnicamente falando a gente poderia sem pedir licença e corrigir o cardeal e dizer o seguinte que eu tenho que usar aqui o conhecimento natural né esse conhecimento quer dizer o seguinte que a fonte do meu conhecimento é a natureza já a teologia não a teologia ela tem uma fonte de conhecimento que é a revelação Deus que se revela não é então vocês vejam que a teologia é necessariamente um conhecimento indireto por quê? porque quem conhece mesmo é Deus ou os santos beatos que estão no céu mas eu eu não conheço diretamente eu conheço indiretamente pela revelação e então já que eu conheço indiretamente pela revelação a minha teologia será sempre limitada ou seja a verdadeira ciência teológica quem tem são os santos no céu a ciência mesmo teológica quem tem são os santos nós temos sim uma ciência teológica limitada indireta subalterna diria santo tomás então isto tudo aqui não é não são três sabedorias que se excluem mutuamente mas são sabedorias que vivem em simbiose portanto aquilo que eu conheço pelo meu conhecimento natural é de alguma forma algo que ajuda o meu conhecimento teológico e aquilo que eu conheço através do dom do Espírito Santo é algo que ajuda o meu conhecimento teológico e na minha filosofia as três coisas se digamos assim ajudam mutuamente então essas são as três sabedorias vejam só o santo tomás de aquino ele tem plena consciência de que o conhecimento teológico que nós temos aqui nessa terra é limitado e não somente o conhecimento teológico também o conhecimento filosófico isso não quer dizer que ele não tenha valor é que aqui nesse mundo qualquer conhecimento é assim para não acusarem os cristãos nós de sermos ingênuos santo tomás diz assim vejam a realidade significada ela sempre é excedente com relação ao nome que é que a significa então nós temos nós estamos aqui nessa vida buscando constantemente continuamente a realidade o conhecimento visa a coisa adrem nós queremos ver Deus face a face um dia por enquanto não o vemos esperamos e temos o grande desejo de vê-lo no céu mas já aqui na terra se eu vivo uma vida em sintonia com Deus essas três sabedorias elas vão me ajudando a fazer teologia portanto aí nós vemos o quanto a teologia é influenciada pela vida espiritual assética e mística do próprio teólogo gostaria de concluir dando mais um artigo para a leitura de vocês que é um outro artigo de Monsenhor Inosbife que foi publicado no dia 27 de janeiro de 2009 também no Observatório Romano esse artigo é Il Método de San Tomaso da Quino você vai dizer padre então o senhor já falou de San Tomás já teve uma aula de San Tomás porque é que o senhor não mencionou esse artigo porque esse artigo aqui de alguma forma ele está mais ligado mais do que ao método teológico embora o título aqui fale método em geral não diz que tipo de método na realidade o que Monsenhor Inosbife está tratando aqui é do método de estudo de Santos Tomás de Aquino e nós teremos algumas aulas sobre como estudar o método de estudo usando o conhecimento e a sabedoria que Santos Tomás utilizava nós iremos descobrir iremos ver que isso já estava era anterior a Santos Tomás e vamos saborear um livrinho de Hugo de São Vitor a respeito do método de estudo mas isso daí é uma outra coisa então concluímos aqui o nosso curso a respeito da natureza da teologia e o método teológico o que é que nós vimos nesse curso vimos que não é possível fazer teologia sem fé e uma fé eclesial que influencia realmente o resultado a teologia não é uma ciência que possa ser feita por pessoas que não estão preocupadas com a sua conversão de vida por isso fica aqui o convite para mim para você para vivermos uma vida ascética uma vida mística onde nós possamos com a nossa santificação pessoal compreender melhor as coisas de Deus o método teológico ele nasce desta capacidade de uma escuta amorosa da palavra de Deus fides ex audito então ouvindo a fé o teólogo irá se certificar que aquela realmente é a fé da igreja então irá compreendê-la cada vez mais o auditus fidei e o intelectus fidei basicamente este é o método teológico que nós aprendemos e que nós gostaríamos agora de colocar em prática nos próximos cursos que Deus abençoe você permaneça conosco e esteja sempre nos ajudando nos colaborando no nosso site não somente com as suas doações mas também com as suas contribuições perguntas nessa grande fraternidade e família que nós pretendemos ser em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém